Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação e se você faz esse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve aí no canal, né? Então, bom, no vídeo de hoje o que a gente vai falar é sobre o ART Linux. Eu passei a utilizar o ART já fazem duas semanas, não foi a única coisa que eu mudei aqui no meu sistema, mas talvez vocês não saibam, antes eu estava utilizando ali o Fedora Workstation 37 e eu acho que é um ótimo sistema, o Fedora é o meu favorito até agora, né? Porque fazem só duas semanas que eu estou usando o ART, mas o ART tem se mostrado aí uma boa alternativa ali ao Fedora, né? São propostas diferentes e tudo mais e eu tenho explorado aí os diversos sistemas para ver o que melhor se encaixa aí no meu estilo de vida. Então, bom, quais são minhas expectativas aqui com relação ao ART? O que eu acho que vai acontecer, o que não vai? O que eu estou disposto, né? Porque tudo tem custo, tudo tem benefício. O que eu estou disposto a dar em troca aí de poder utilizar o ART? O que eu ganho de benefício por estar abrindo mão de algumas coisas, né? Então, basicamente é isso que a gente vai falar hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já lembrei para você dar o like para incentivar esse tipo de vídeo. Então, bora aqui para o tema do vídeo de fato, né? Basicamente, eu estou usando o ART já fazem duas semanas, como eu falei, só que ele não foi a única coisa que eu mudei no meu sistema. Qual que é o contexto que eu estava inserido antes de eu mudar para o ART? Basicamente, eu usava o Fedora Workstation 37, com o Gnome como ambiente de desktop. E basicamente tudo muito padrão e tudo mais. O produto ali fechadinho mesmo do que o time da Fedora quer entregar ali para o usuário final. Gostei bastante. É o meu sistema favorito até o momento. Eu acho que ele é extremamente promissor, né? O Fedora tem se tornado cada vez mais maduro ali enquanto sistema, principalmente com relação ali à comunidade também, né? Tem grupos muito bons. Inclusive, o melhor grupo de Linux que eu conheço é do pessoal do Fedora, que é o Fedora Brasil. Eu não vou lembrar exatamente o nome do grupo do Telegram, mas é um grupo do Fedora lá no Telegram, que eu recomendo muito, pessoal. É extremamente prestativo e gente boa. Então, só que o Fedora não é o tema do vídeo de hoje. Estou falando aqui do ART. O que eu mudei principalmente, né? Bom, além do sistema em si, que é o ART Linux, eu passei a utilizar aí o XFCE ou o XFCE, que é um ambiente de desktop ali bem mais enxuto, né? Do que o Gnome, bem mais leve e tudo mais. E eu confesso que antes eu tinha ali um preconceito com o XFCE, porque basicamente ele é muito feio, a versão padrão dele, né? Hoje em dia está um pouquinho melhor, mas é bem recente isso. Mas quando você instalava um, sei lá, um Manjaro da vida, ou qualquer outro sistema, só dei o exemplo do Manjaro, que é o que aconteceu comigo, né? Mas quando você instalava qualquer outro sistema ali, que vinha por padrão ali o XFCE, sem nenhuma modificação, sem nenhuma personalização, é uma coisa que você bate o olho e fala, caramba, parece o Windows 95, né? Mas eu acho que o XFCE é extremamente versátil ali, para você poder customizar e fazer o que você quiser. Como vocês podem ver, eu tenho a barrinha aqui embaixo, eu não uso ela, praticamente nunca só uso para deslogar e tudo mais, para suspender aqui o notebook. Mas todas essas paradas aqui, eu não sou muito fã, não. Eu até cheguei a botar aqui o Whisker Menu, né? Mas eu não uso. Então eu estava até pensando em customizar essa barrinha para ela ficar uma coisa mais arredondada, tipo mais ou menos aqui, né? Sem estar no extremo, aqui nessa extremidade inferior aqui da tela, ela ficar só uma barrinha bem pequena, com as bordas arredondadas aqui no meio, mas eu estou com preguiça de fazer isso, confesso. Mas, bom, o que eu estou achando aqui do Arch Linux, né? Basicamente, ele é um sistema extremamente rápido. Eu nunca imaginei que o meu computador seria capaz de alcançar o nível de velocidade que ele está alcançando aqui com o Arch Linux. Isso antes mesmo de eu usar o XFCE, né? Porque, tipo, o que acontece é o seguinte, o ambiente desktop em si, ele é muito leve, né? O XFCE, em relação ao GNOME, ele é muito leve. Mas não é só isso. Até no TTY, né? Até no... Como posso dizer? Ah, não sei falar isso em português. Tipo, até o terminal, né? Até rodando o sistema sem uma interface gráfica e tudo mais, eu senti o Arch bem mais responsivo do que o Fedora quando eu tinha que utilizar ele sem interface gráfica para corrigir algum erro, alguma coisa. Então, basicamente, é por isso que eu quis experimentar. Eu sou curioso, né? Afinal de contas, eu estou sempre experimentando coisas novas e com o Arch Linux não podia ser diferente, né? Então, eu estou gostando muito. Ele é extremamente rápido. Outra coisa que eu estou usando aqui que eu também não tinha costume de usar é o Zshell, né? O ZSH, que é esse shell que eu estou usando, que é diferente do Bash, que é o que eu usei a vida toda. Mas ambos são compatíveis, então não tem nenhum problema ali de script, nem nada do tipo. Não tem nenhuma incompatibilidade ali, pelo menos não que tenha saltado aos olhos aí até então. Mas, enfim, a experiência que eu estou tendo é extremamente positiva. Ele é extremamente responsivo, extremamente rápido. O XFC ajuda muito também nisso, porque ele é extremamente leve, né? Mas confesso que não está tudo perfeito, né? Porque eu tive uma... Eu tenho, né? Uma dificuldade ainda, às vezes, de fazer jogos Proton rodar, né? Jogos que são de Windows, mas que rodam no Linux através de uma camada ali de compatibilidade desenvolvida ali tanto pelo time da Wine quanto pelo time da Steam, né? Da Valve, que desenvolveu o Proton como um fork ali do projeto Wine para justamente fazer jogos de Windows rodar no Linux. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, eu não sei o que que é, não sei porquê, quando eu rodo a Steam via terminal, não me dá nenhum erro ali que seja significativo, nem nada do tipo. E, às vezes, quando eu reinicio o computador, ele funciona, às vezes não. Então, é uma coisa aí que ainda preciso averiguar o que está acontecendo, né? Claro, eu não vou descartar que seja uma culpa da NVIDIA, né? Porque, infelizmente, o que eu tenho é uma... Não, infelizmente, né? Porque eu poderia não ter, mas, assim, a NVIDIA não colabora muito com a comunidade open source, né? Então, acaba que os produtos dela são subutilizados, subvalorizados aí num ambiente que seja open source, justamente porque, basicamente, eles não liberam o código fonte dos drivers e fica difícil ali de fazer uma integração boa. E, pelo fato do ART ser uma rolling release, né? Que é uma coisa que eu não estou acostumado, às vezes pode ser que tenha sido alguma atualização ali e tudo mais. Mas é isso. Agora eu vou falar também aqui do Pacman. O Pacman, ele é... Ele é, basicamente, o gerenciador de pacotes do ART Linux. Eu achei que ele ia mostrar aqui uma mensagem um pouco mais... Ah, tá. Beleza. Ele tem o manual aqui. Então, basicamente, ele é um gerenciador de pacotes do ART Linux. E, como eu disse, o ART, ele é um sistema rolling release. Então, toda vez que sai uma atualização, essa atualização já vai direto pro seu computador. Eu não sei se eles testam ou se eles não testam, mas eu sei que é muito rápido esse intervalo entre o desenvolvedor lançar a atualização e chegar no seu computador. Isso é bom, por um lado, e é perigoso, por outro lado, que é, se a atualização estiver quebrada, seu computador vai ser quebrado antes mesmo, sem nem que haja o tempo necessário ali para corrigir esse problema antes de chegar no usuário final. O cara mandou a atualização para o servidor, chegou na tua máquina e já era, entendeu? Então, eu não vejo isso muito como um problema, porque dizem que é bem raro isso acontecer. Mas eu confesso também que, se tiver algum problema, eu vou achar interessante... Claro, não se o negócio acabar me atrapalhando, tanto que eu fiz um dual boot com o Fedora justamente para evitar esse tipo de situação, mas usar situações aí de sistema quebrando ou coisas dando errado para aprender um pouquinho melhor aí sobre como que funciona o computador, né? Porque, afinal de contas, eu sou curioso. Então, antes de querer fazer tudo sair funcionando perfeitamente, eu sou uma pessoa curiosa e para mim vale a pena o aprendizado. Então, aqui vocês têm o manual do PEC, eu só vi isso aqui, não sei nem exatamente por quê. Mas é isso aí, eu tenho gostado muito dele, ele é muito mais rápido que o DNF, o gerenciador de pacotes do Fedora. Eu achava extremamente lento, até muito mais lento ali do que o próprio APT do Debian, né? E o Ubuntu e tudo mais. Mas o Pac-Man, ele é bem rápido, é bem intuitivo a forma como ele funciona e eu acho bem mais prático, por exemplo, instalar um programa dando um sudo Pac-Man-S, opa, S maiúsculo, e o nome do programa. Porque se fosse no Fedora, seria sudo, DNF, install, aí o nome do programa. E ter que digitar install toda vez, embora não seja um grande problema, sei lá, você economiza ali pelo menos umas tecladas boas, né? Quando você tem que instalar alguma coisa. Então, além disso, tem o AUR, né? O AUR, que é o Art User Repository, que é o repositório de usuários, que os usuários, eles empacotam programas e botam nesse repositório sem qualquer verificação de segurança, sem qualquer verificação de qualquer coisa. Mas, por um lado, isso daí é perigoso, obviamente, né? Você não pode simplesmente sair ali baixando qualquer coisa da AUR achando que não vai dar em nada. Mas, ao mesmo tempo, isso libera, isso abre uma oportunidade ali para um desenvolvedor que não quer esperar ter seu pacote reconhecido ali pela equipe do Art e botar ali no Pac-Man, né? Você pode simplesmente botar isso no AUR e você mesmo disponibilizar o pacote no seu site oficial para que o usuário possa saber que o pacote que ele está baixando no AUR é oficial e não é de um maluco qualquer que botou um cavalo de trói ali no meio e saiu distribuindo na internet, né? Então, é isso. Eu gosto muito dessa visão que eles têm de o usuário é responsável pela experiência que o usuário tem no computador dele. Eu acho interessante isso porque ele não chega a ser minimalista, mas ele também não te dá uma experiência. Ele constrói as bases, né? O Art Linux em si, ele não é o XFC, ele não é o Zshell, o ZSH que eu estou usando. Ele é só um sistema operacional de fato e basicamente ele constrói pilares sólidos para você poder botar o que você quiser em cima de forma que você é responsável pela sua experiência, você faz aquilo que vai te agradar e vai servir a você mesmo ao invés de ter que ficar experimentando as soluções de outras pessoas criadas para elas mesmas ou para outras pessoas que não necessariamente iam encaixar 100% ali com o que você quer. Então, eu gosto dessa visão, eu gosto também da visão de que os usuários devem ser livres para empacotar projetos e subir para um repositório comum de forma a compartilhar de forma livre, reduzir as barreiras para o compartilhamento de informações e pacotes, programas e tudo mais entre os próprios usuários, porque embora você tenha casos ruins, claramente você vai ter, é evidente que você vai ter alguns casos ruins aí no decorrer da história dessa parada, mas ao mesmo tempo você também tem uma coisa muito boa que é essa independência que você dá ali para os usuários e desenvolvedores, principalmente, de subirem os próprios pacotes no AUR e deixar o pessoal baixar sem ter esse intermediário, que seria a própria equipe do ART, colocando isso oficialmente nos repositórios ali do Pac-Man. Então, basicamente é isso, eu tive alguns problemas técnicos aí, principalmente no que tange aí Bluetooth, meu teclado, eu só consegui instalar e fazer funcionar mesmo o Bluetooth dele, depois que eu instalei o XFC, e não necessariamente por causa dele, mas porque estava tão difícil, eu tenho um teclado mecânico muito ruim, né? É um da Logitech, mas é um teclado ruim, no final das contas, e quando você aperta o A, por exemplo, vai, sei lá, 5 As, aí tem que ter uma série de configuraçõezinhas para eu conseguir digitar e sair do jeito que eu quero na tela, né? Porque senão fica essa interferência, sei lá, não sei exatamente qual é o problema dessa parada aqui, mas eu me estressava e sempre voltava para o Fedora justamente porque eu não conseguia nem dar os comandos que eu precisava dar com o meu teclado. Então, corrigir um problema de teclado com um teclado que mal funciona não é uma coisa interessante de se fazer, mas, enfim, instalei o XFC, ele por padrão, eu acho, né? Não sei se foi alguma coisa que eu fiz antes, que aí depois que eu instalei só com boas duas coisas, mas o que eu posso dizer com certeza é depois que eu instalei o XFC, ficou muito mais fácil, ele naturalmente já reduziu bastante o meu problema com o teclado e permitiu ali que eu conseguisse instalar o Bluetooth Manager e tudo mais e outros programinhas aí para estar lidando com a parada do teclado. O som também ficou 100% resolvido quando eu instalei o XFC, porque eles usam o... O que é o nome dele? Eu só lembro o comando que é Pavo, é Pulse Audio Volume Control, né? É o controle de volume do Pulse Audio, que é esse programinha aqui. Inclusive, eu estou usando aqui, ó, vocês estão vendo a minha linda voz fazendo a barrinha aqui mexendo. Então, é isso aí. Esses foram os problemas que eu tive, mas no geral está muito positivo, é muito louco poder fazer isso aqui e abrir um terminal rápido. É que ele está um pouco mais lento do que o normal, por ser o ZS8, né? Ele é um pouco mais pesado ali que o Bash. Mas, por exemplo, o LibreWolf, apertar a tecla de atalho e abrir em poucos segundos assim, é uma coisa que não acontecia nunca no Fedora. Eu tinha que esperar pelo menos uns 10 segundos, assim. Não pelo menos, mas por volta de uns 10 segundos para abrir o LibreWolf via Flatpack, né? E lembrando que o OBS Studio, ele consome bastante memória RAM e tudo mais. Ele também pega um tanto, uma parte considerável aqui da CPU. Então, as coisas sempre ficam um pouco mais lentas quando você roda ao mesmo tempo que o OBS Studio. Mas, mesmo assim, deu para perceber uma grande diferença aí entre o Fedora Workstation 37, que ainda é o meu sistema favorito, e o Art Linux. Principalmente porque eu já facilmente consegui deixar ele mais com a minha cara, né? Eu gosto muito dessa temática cyberpunk e tudo mais. Botei um wallpaper legal, porque no final das contas, o wallpaper é 99% da beleza ali do seu sistema, né? Todo o resto é feito em volta dos seus wallpapers. Aí eu usei o próprio terminal, emulador de terminal aqui do XFC, que é o XFC 4 Terminal, eu acho. Daí eu tirei as bordas aqui, botei o ZS8 para começar por padrão, né? Mudei as cores e tudo mais. E o ZS8 eu usei o Z4H, que é o Z4H, que é o ZS8 for Humans, que ele já ajuda a configurar uma boa parte aí das paradas. Então, bom, esse daí foi um vídeo aí de retorno para o canal, né? Fazia tempo aí que eu não postava nada. Então, é isso. É só um vídeo de opinião, eu falando aqui coisas, né? Que eu achei e tudo mais, sem roteiro, sem nada. Tomara que vocês tenham gostado. E por favor, deixe aí seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu vejo que muita gente que vê meus vídeos não estão inscritas e também não dão like. Então, é muito importante aí, porque o canal está começando, né? Afinal de contas, ele ainda é muito pequeno. E seria muito interessante se ajudasse o nosso crescimento. Então, é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.